Olá! Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda. Se já é de casa, vamos a mais um vlog da semana. Eu estava observando aqui nos vídeos e já fazem duas semanas que nós estamos fazendo vlog da semana inteira. E foram as duas primeiras semanas de fevereiro. Então eu decidi que eu vou fazer vlog até o carnaval, até o final de fevereiro então, para a gente acompanhar aqui o que está acontecendo durante esse mês de fevereiro. E vou compartilhar com você. Eu estou aqui no quarto ainda, cedo ainda de manhã. Já arrumei meu quarto, arrumei a cama, arrumei ali o armário, falta só aqueles sapatos. E varrei o quarto para passar o pano. Minhas estão lá fora, então agora eu vou preparar o lanche deles. Essa semana vai acontecer algumas coisas, então eu vou compartilhar com você. Está para chegar algumas coisas do correio, de um recebido. Primeiro recebido aqui do canal. E é algo que vai ajudar no meu emagrecimento. Então estou super animada para receber. E hoje à noite também vai chegar o material escolar dos meninos. Que uma amiga muito especial vai dar para eles. É um kit, ela fez um kit para o Beg e um kit para a Bela. Então assim que o papaizão trouxer do centro, que ele vai trazer aí do centro, que ela foi deixar lá, então eu mostro para você aqui no vlog. Então vamos lá começar esse dia, a segunda-feira de sol. Está meio nublado, mas tem sol lá fora. Tem umas roupas aqui que eu tenho que dobrar ainda, que veio da minha mãe, que eu lavei as roupas, enfim. Então vamos lá comigo. Convertendo o vídeo, que foi o da semana. Aí depois que eu convertei esse, eu vou editar o do final de semana, que foi bem corrido, só um domingo na praia. Mas eu quis gravar, porque aconteceu umas coisas assim bem diferentes. Mas quando esse vlog for para o ar, esses dois, da semana, do final de semana, já vão estar no canal. Então eu vou deixar o link aqui em cima para você também ver se você chegou por aqui hoje. Hoje sempre tem sido as panquecas. Hoje eu coloquei ovo, aveia e eu não estou lembrando o nome desse negócio aqui. Que eu comprei no começo da semana passada, mas eu não lembro o nome, de verdade. Depois eu mostro ele aqui durante o vlog. É, não sei se é verdura, se é uma fruta, eu não lembro o nome. Se você lembrar, você bota aqui nos comentários, que está difícil lembrar. A minha aveia fina acabou e eu já tinha comprado essa na semana passada. Então agora eu vou colocar aqui nessa vasilha para guardar. Agora eu vou começar a usar essa daqui, nas receitinhas. Plane, sei lá o nome. Agenda decorada, nós não temos aquela cara, né? Porque nós é humilde. Brincadeira. Nós não temos porque nós não compram bem. Então você pega uma agenda que você tem em casa, aí você cola tudo que for de colorido e fica assim. Essa foi para essa semana. Eu escrevi a segunda-feira aqui. Mas aqui vai ficar terça, quarta, quinta e sexta. Eu sou muito visual. Não, domingo não. A Bel está aqui. Eu sou muito visual. Tipo assim, eu sou de ver, de visualizar. Eu gosto mais quando está assim decoradinho. Fico mais animada para escrever. Então eu já fiz a semana toda. Terminei aqui agora. Vou fazer o áudio do livro. O livro está por aqui. Cadê o livro? Está aqui o livro. Eu preciso comprar outro livro desse, que o meu está todo rasgadinho. Faz muito tempo que eu tenho ele, então está bem usadinho. Tenho as roupas aqui para me dobrar. Vou fazer o áudio do livro. Daqui a pouco eu vou fazer o almoço. A aula finalizada de hoje. Eu não filmei porque é as mesmas aulas, os mesmos exercícios da semana passada. Então, se você quiser ver, é só você voltar um vídeo. E eu vou fazer depois um vídeo só com os exercícios. Aí fica mais fácil de você ver e ter uma ideia de como é a mamãe sarada. Vou agora terminar o almoço para a gente almoçar e tomar um banho, porque eu estou suada como sempre, né? Com o almoço, eu já desfiei esse frango. Coloquei aqui um creme de leite para fazer o recheio da nossa pizza de... Vamos supor que é uma pizza de ovo. Eu vi agora no canal da minha amiga Bia, canal Mais Mãe. Segue lá, você ainda não conhece. E ela fez uma pizza... Mulher, eu esqueço o nome das coisas. Misericórdia. Uma pizza de omelete. Pronto, lembrei, omelete. Então, agora eu vou fazer o omelete e volto já. O omelete... Os ovos estão fugindo aqui, mas tudo bem. O omelete vai ser os três ovos e sal a gosto. Eu vou fazer nesse prato aqui que o frango estava dentro, só para misturar mesmo. Vou misturar os ovos e o sal e botar na frigideira. Volto já, o mosca chato. Agora eu vou colocar na frigideira. Já coloquei manteiga. Uhul! Deixa eu arrumar aqui logo. Pronto. Agora é só esperar ficar pronto e colocar o recheio. Simples assim. Vai demorar um pouquinho só. Tá lindo! Agora eu vou colocar o recheio. Está pronta a nossa pizza de ovo. Não tá bonito, mas tá gostoso. Eu preciso fazer umas mesinhas arrumadinhas, né? Faço filmar. Mas tá muito cheiroso. Muito cheiroso. Bora almoçar, gente? Gente, eu acho que vai chover. Ai, meu! Cuidado, filho! Sai daqui, vai! Faça a mãozinha. Olha só o céu como tá... Pera aí, a grade não ajuda, né? Essa grade linda e maravilhosa. Pera aí, deixa eu tentar mostrar o céu. Ai! Olha só, tá serenando. Eu acho que vai chover. Eu acho que vai chover. Nós estamos aqui sem fazer nada. Ai! O bebê tá ali esperando o vídeo carregar. Pera aí, mulher! Essa menina não pode piscar nenhum olho pra ela que ela tá aprontando. Nós estamos aqui com frio, sem fazer nada. Ai, até que é legal o frio. Eu tô com muito frio, muito frio, muito frio. É porque nem faz frio aqui, mas tá frio. Que parece o palo ral. E essa está sendo a nossa tarde de segunda-feira. Só a hora que esse vídeo está processando. Já passou o dia inteiro. Agora aqui, em Fortaleza, é... 6h13. E agora que o vídeo vai pro canal. Você viu a hora que eu coloquei esse vídeo pro ar. Era... Acho que... Não era nem 9h da manhã. E agora que ele tá terminando de processar. Então, daqui a pouco, você vai assistir esse vídeo. Uhul! Papazão deve estar chegando. Com uma coisa muito especial. O que os meninos estão esperando. Então, eu ligo o celular e mostro pra você. O que tem nessa caixa? Hã? Será que é? O que tem nessa caixa? Bruja! Que é a boca do papai. Peraí, peraí, peraí. Calma. Que é do papai. Calma. O que é que tem aqui dentro? Quantas coisas? Hã? Hã? Ó, ela separou assim. Esse aqui é de quem, ó? Que cor é esse laço? Que cor é esse laço? Rosa. Então, é de quem? Meu. E esse? Ah, meu! Eu quero abrir! Eu quero abrir! Que lindo! Calma, não! Calma, 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 calma! Nós vamos fazer um vídeo especial abrindo material escolar. Então, você vai assistir esse vídeo. Pra você saber o que é que esses meninos ganharam de uma amiga muito especial. O nosso vlog continua. Para abrir! Olha que coisa linda essas toalhas. Eu gostei da minha. A Sueli que faz. Ela recebe encomendas, viu, gente? Não pode lavar. Ela é uma artesã de mão cheia. Tem um canal aqui no YouTube. Vou deixar o link dela pra você conhecer. Ô, mãe, não pode lavar, né? Pode lavar. Não pode lavar, não. Só tem que ter cuidado. Sim. É muito fofo, muito fofo, muito fofo. Tu gostou? Gostei. Gostou? Eu gostei do meu. Eu tô bem. Diz que gostou que o dele tem boca. É muito lindo. Cadê? Cadê a boquinha dele? Ele não tem. E é meu. Olha que coisa linda que a Bel ganhou. Tem pra você também. Pra ir arrumada pra escola. Esse aqui é da minha época, o tic-tac. E esse daqui é mais moderno. Eu não conhecia. Ele fica tipo um lacinho quando amarra no cabelo. Lindo, 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 lindo. Não é esse aqui, Bebel. É outro. Continua procurando, vai. Ele tá procurando um lugar pra colocar os cocôs. É, tá arrumado, né? Tá arrumado. Bom dia. Bom dia. Pra quem já foi lá embaixo. Já comprou fruta. E agora está cansada. Aqui sentada. E o filho está ajudando. Vai indo. A sala. Deixa eu mostrar o que eu comprei. Ai, minha superna tá doendo. Comprei maçã. Compramos, né? Que eu fui com a Bebel e Bebel ficou. Maçã. É, melancia. Cheiro verde. Acerola. Batata doce. E banana. E banana. Banana. Foi exatamente, acho que 10 reais. Essas coisas. Não, foi 5 reais. Ó, cabelo bonito. Agora eu vou ajeitar aqui. Hoje com certeza tem faxina. Porque o chão tá precisando ser limpo. Passar um pano nesse chão todinho. Meu quarto tá uma bagunça também. E vamos lá. O meu não tá não. O meu tá arrumado. Deixa eu ver. Ó, o meu quarto tá bagunçado e o dele está arrumado. Ó, o dele está arrumado. O material dele está ali guardado. Na mesinha aqui eu brinco. O que mais? Deixa eu ver. E o meu tá bagunçado. O meu tá bem bagunçado. Ali é a roupa de sempre, né? Mas eu vou arrumar tudo hoje. Prometo que eu vou arrumar tudo hoje. Hoje é terça-feira. Dia... Que dia é hoje, Bebel? Hoje. Vamos começar essa faxina. Vou começar pelo meu quarto. Porque a gente tá mais bagunçado na casa toda. Já virei a cama. Aqui pra cima. Fica melhor pra me varrer. Pra me limpar. Passar o pano. E vamos lá começar. Meu tripé quebrou. Então, não sei como é que eu vou colocar o celular. Mas vai dar certo. O quarto varridinho, limpinho, organizado. Já tem vídeo aqui indo pro canal daqui a pouco. Do nosso final de semana. Então, é assim. A gente tá sem coragem. Mas a gente faz sentar com coragem. E quando é... E daqui a pouquinho a coragem chega. No meio do caminho a coragem chega. Então, a gente não pode ficar parado. Eu não vou descer a cama agora. Porque eu vou fazer o exercício. Vou aproveitar que a cama tá assim. Vou fazer o exercício aqui no quarto mesmo. Nesse espaço que eu tenho aqui. O quarto, ele não é muito grande, né? Dá pra ver. A gente quer mudar esses dias, esse quarto. Mudar de lugar. Pra fazer um cenáriozinho legal pros vídeos. Mas eu não sei quando vai ser essa mudança. Mas eu aviso quando acontecer. Tá gostoso? Eu lembrei de gravar e ele já terminou de comer. Quer mais? Quero. Nosso almoço de hoje é... Macarronada de frango. O meu é... Frango e batata. Por enquanto eu não tô comendo macarrão. Por enquanto. Mas o que é esse negócio verde? É cheiro verde? Cheiro verde. Porque tá dando o gosto da comida todinha. Tá mais dando gosto. Tu vai lá pegar mais pra tu. Vamos lá. Vestir a calça. Vou fazer o exercício aqui. No quarto mesmo. Hoje são exercícios deitados. Eu acho. Não tenho certeza. Vou dar uma olhadinha aqui agora. E vou te mostrar. Eu não vou filmar. Porque são os mesmos exercícios. Então não precisa eu filmar. Porque já tem uma que salva no computador. Pra fazer um vídeo especial. Sobre... Só os exercícios. Com mais um programa começar. Hoje nós vamos dar ênfase em abdômen. Em tronco. Dia de corre. Tudo bem? Vamos deixar esse abdômen igual de tanque. Quero lembrar pra vocês que a nossa moderadora de hoje é a Carol. Então ela vai fazer o exercício adaptado. Pijama! De mais! Pesta no pijama! O que é isso, amor? Levanta! Tá maduro? Oi! Levanta! Qual é o nome desse desenho? Como é? Como é? Como é de fazer as meninas? Júlio Júnior. Júlio Júnior? A gente vai fazer a aventura de Júlio Júnior. É muito legal esse desenho, amiga. Super indico. É um macaquinhos que tem amiguinhos. E eles fazem super aventuras. Não é, Bel? É. A gente tá comendo pipoca. E assistindo. No cinema. Esse negócio de snowboard me deixou com a maior fone. Ainda bem que a vovó me dá janta pra gente. Uhul! Ficolê de legumes que eu adoro. Mais, Bel? Ah não, tá tudo bem. É que eu não tô acostumada a ter picolé no jantar. Normalmente eu tô mais... Não sei por que que cobram tão caro por pipoca no cinema. Se é tão barato fazer pipoca. Tá com bem quatro meses que nós não vamos pro cinema. É muito bom, mas mudar pra ir sempre não. Então a gente faz o cinema em casa. Nossa última vez no cinema foi quando a gente foi assistir esse filme, Sergonhas. E a tia Carol foi com a gente e deu esse balde pros meninos. Esse balde e um copo. Muito bem, seus fiorentos. Tá na hora de escovar os dentes pra ir dormir. Vamos. Colocar a fivela na sala, tá bom? Uma fivela em mim? Uhul. Tá bom. Pegar já já. Mas pentear mais embaixo. Vou pentear. Colocar as pontas. Quando eu pentear no seu cabelo, ele... Volta pra cima também. Porque é cacheado. Ai! Como é que ele faz quando pentear? Parece macarrão. Parece macarrão. A receitinha de hoje, quarta-feira, é um pão feito em casa com três ingredientes. Então, quais são os ingredientes? Três ovos. Doze colheres de sopa de leite em pó. A receita, como é fitness, pede leite desnatado. Mas eu vou colocar o leite normal mesmo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. São doze colheres. Meu leite vai acabar. E oremos pra dar certo a receita. Agora eu vou mexer tudo aqui. Pra eu terminar de mexer, eu volto com o próximo ingrediente. E o terceiro ingrediente é uma colher de fermento. Como você deve saber, a tampinha já dá uma colher. Então, eu vou virar. Uma colher de fermento. Agora eu vou terminar de mexer. Já untei. A minha forma que eu vou colocar os pães. Aí a receita diz que é pra ficar no forno de 15 a 20 minutos. Eu vou observar e eu volto aqui pra contar pra você o que foi que deu nesse nosso pãozinho. Tomara que dê certo. Daqui a pouco eu volto. 126? 126. Bem-aventurados. Bem-aventurados que confiam no Senhor como fez Abraão. Tu nem achou ainda? Ah, pode lançar. 126. Achei. Achou? Bem-aventurados que confiam no Senhor como fez Abraão. Ele quer, ainda que não via, e assim a fé não foi em vão. E é feliz quem segue fielmente nos caminhos santos do Senhor. Na tribulação é paciente, esperando no seu Salvador. Os heróis da Bíblia Sagrada não fluíram logo os seus troféus, mas levaram sempre a cruz pesada para obter poder dos céus. E depois saíram pelo mundo como mensageiros do Senhor. Com coragem e amor profundo, louco amando Cristo o Salvador. Quem quiser de Deus terá coroa, passará por mais tribulação. As alturas santas ninguém voa, sem as asas da humilhação. O Senhor tem dado aos seus queridos parte do seu glorioso ser. Quem no coração for mais ferido, mais aquela glória há de ter. Quando aqui as flores já fernessem, as do céu começam a brilhar. Quando a esperança desvanece, o aflito vai orar. Os mais velhos lindos e forrasias foram escritos em tripulação. Entre os céus as lindas melodias se ouviram na escuridão. Sim, confia tu inteiramente na imensa graça do Senhor. Seja de ti longe o desalento e confia no seu santo amor. Aleluia seja divina, do herói todo vencedor. E do céu mais forte vem a brisa, que te leva ao seio do Senhor. Glória a Deus. O próximo. Procurar mais. Procurar peruí. Não desanime, Deus provará. Procurar peruí. Chuva de graça, chuva. Chuva de graça é o próximo. Chuva de graça é um, bebê. É, chuva de graça é um. Mas qual é o nome, hein? Como é que começa? Vamos se trocar. Deixa eu olhar ali o pão. Olha o nosso pão. Eu acho que a minha... Eu acho, não, tenho certeza, né? Que o meu fermento estava vencido. Não fez mais efeito, né? Não enxou a massa. Mas, olha só como está bem torradinho embaixo. E eu não tinha farinha de trigo pra untar a forma, então eu untei com farinha... Untei com massa de tapioca. Mas deu certo, aí é a dica, viu? Massa de tapioca. Botei a manteiga embaixo e botei a farinha de tapioca. Eu sempre erro. Não é farinha. É a farinha de tapioca. Tu sabe o que é, né, amiga? Então ficou assim o nosso pão. Tá bem fofinho, bem fofinho mesmo. Eu vou levar ele pra mesa. Tirei agora do forno. Aí eu corto ele pra você ver como ficou. É bem facinho, né? Dá pra fazer bem rapidinho. E foram 20 minutinhos no forno. Nosso pão, como tá lindo. Deixa focar, tá sem foco. Não tá focando. Olha que cor linda que ele ficou. Tá bom, Belinha? Tá. Tá parecendo um crepe. Tá parecendo um pão de santa ceia. Olha aí como ficou lindo. É lindo. Hum, muito gostoso. Não coloquei sal, não coloquei açúcar. Foi só o leite, os ovos e o fermento, né? Que não sirviu de nada. Não, filho, né? Tem um negócio por aqui embaixo? É porque tá torradinho. Tá gostoso, bem gostoso. Vamos tomar café agora. Parece pão de santa ceia. Como se ela já tivesse comido pão de santa ceia. Tia, sim. Ai, vou lá. Um dia a ceia me deu. Ah, só um pedacinho, foi? Uhum. Tá, vamos tomar café agora. Já tá, um dia. Bebê, vai orar? Mas eu vou... É bem, eu vou com o meu. Tu vai orar? Uhum. Eu orei do outro dia. Uhum. Orou? Orei? Vou orar. Ora. Vai. Paizinho, querido, se não me resolveu a tua presença, pai. Agora eu vou te pedir que, senhor, muito obrigado por essa comida, por esse pão, paizinho. Obrigado, Jesus. Abençoa. Abençoa a minha família, a todos. O meu pé que tá naquele trabalho. Meu vô, meu vô, minha tia. A tia Carol. Abençoa a todos, pai. Que só não deixe que nada de mal aconteça com eles, paizinho. Abençoa a nossa, pai. Muito obrigado. Amém. Ela não para de comer. Nosso almoço é só dois ovos, que é o que tinha, acabou os ovos. E cheiro verde e sal a gosto. Esse é o nosso almoço hoje. Fiz arroz pros meninos. E fiz banana pra mim. Torradinha também. Na mesma frigideira que eu fiz a omelete, eu fiz a banana. E essa mesa não tá nada bonita. Mas vamos orar e almoçar. Então é bem simples, ó. O melete que eu tô fazendo é bem simples. Você pode fazer do jeito que você quiser, com o que você tiver na geladeira. Que fica gostoso e super saudável. Tem lençol aqui fora. E mais roupas aqui. E tem roupa suja aqui. Eu não sei como é que junta tanta roupa suja assim. Que eu nunca deixo juntar. Mas quando eu olho, já tem um balde cheio de roupa. E eu não lavo aí mais, porque não tenho onde estender. É, eu apareci. Já é três e pouco. E eu me arrumei agora pra gravar o vídeo de hoje. Hoje é quarta, então tem vídeo. Vou fazer hoje a resenha do livro Detox da Alma, da Bianca Toledo. Então, se você ainda não assistiu, vou deixar o link aqui em cima. E eu fui indo agora na bodega aqui do prédio. Qualquer dia eu ainda mostro a bodega pra você. E eu fui comprar o creme pro meu cabelo, porque acabou o creme de novo. Pensa no cabelo pra usar creme. É porque eu também não uso só. É eu, o Berg, a Bela e o Isaías usando o mesmo creme. Então, acaba rápido mesmo. O meu cabelo, já viu, né? Cacheado, usa muito creme. E eu não achei aquele meu creme da Aline. Aquele que eu mostrei pra você no outro vlog. E só tinha dois tipos de creme lá. Dois da seda. Um era verde, mas não era o verde que eu gosto. Era outro verde. E tinha um rosazinho que eu peço sempre pra... Sempre antes de eu comprar, eu peço pra experimentar. Aí eu peguei nele e ele tem uma textura bem grossinha. Vou virar aqui a câmera pra me te mostrar qual é. Aqui, seda recarga natural. Hidratação. Esse nome aqui eu não sei falar. Foi R$7,20. E ele promete hidratação. Tem um nomezinho estranho. A moreia é uma árvore conhecida por ter raízes fortes que absorvem a umidade e mantém a planta hidratada dia após dia. Essa fórmula exclusiva ajuda a recarregar a vitalidade do cabelo de duas maneiras. A primeira, hidrata fibra por fibra e cabelos mais fáceis de pentear. Eu não pentio meu cabelo, eu pentio com as mãos mesmo, com os dedos. Depois eu mostro como é que eu faço pra você, se você quiser, né? Se quiser, deixa aí nos comentários. Então, eu usei ele. Ele tem um cheiro muito agradável, bem forte, assim, de flor mesmo. E ele tem uma textura bem grossinha. Eu não vou nem ter como mostrar aqui agora. Mas depois eu mostro outra hora. Ó, ah, deixa eu mostrar assim. Ó, ele tem uma textura bem... quase não sai. Ó, bem grossinha, bem grossinha. Pra quem tem cabelo cacheado, e é como eu, tipo, eu só gosto de creme, que tem a textura, assim, pesada. Que é sinal que vai segurar bem os meus cachos, ó. Ele é bem grossinho. Não é aguado? É bem grossinho mesmo. Ele tem uma corzinha rosada. E eu acho que vai dar certo no meu cabelo. Tem que dar, né? Que eu tô com ele, tem que usar. Mas o cheiro dele é bem forte, bem doce. Se você não gosta de cheiros doces, não dá pra você. Então, essa foi a diquinha de agora à tarde. Vou pegar aqui o livro. Eu que fiz esse negocinho aqui, nunca fiz aqui no canal. É de cereais, mas deve ter por aqui muitos vídeos mostrando, ensinando. E nele eu coloco os meus livros preferidos, que são esse, da Joyce Maia, Casamento Blindado, e o da Bia Catoledo, tá aqui também, com certeza. Os outros estão aqui embaixo, que é esse melhor do que comprar sapatos. E o da Fernanda Brun, que eu também tô lendo agora. Então, eu vou lá pra sala agora, cuidar pra começar a gravar o vídeo, editar, e já postar no canal daqui a pouco. É, correria de todos os dias. Ainda não fiz o exercício, vou fazer depois desse vídeo. Acho que só mais tarde mesmo. Então, deixa eu cuidar. Eu peguei as duas bíblias, coloquei o celular aqui, e deu tudo certo. Agora eu vou editar lá no quarto. E daqui a pouco vai estar no canal. Assista esse vídeo, que vai ser muito abençoado. Já tá de noite aqui, os meninos estão dormindo, eu... Mas é cedo ainda. Eu tô editando o vídeo, tá aqui carregando já. E o síndico acabou de me ligar, dizendo que o correio deixou uma caixa pra mim. E eu vou lá pegar. Daqui a pouco eu mostro. Peraí que eu venho já. Não sei o que que eu faço. Se eu abra, se eu choro, se eu acho graça. É o primeiro recebido aqui do canal. Quando a Priscila entrou em contato comigo, eu fiquei muito feliz. Me senti muito feliz por ela ter escolhido o nosso canal. A Priscila tem uma loja. Eu sei o que que tem aqui dentro. Eu tava fazendo um suspensezinho pra brincar mesmo. Mas eu tô tão feliz que eu não sei se eu abra. Como eu já falei, se eu choro, se eu acho graça. Os meninos estão dormindo. E eu fui lá embaixo correndo pegar. E eu vou abrir. Eu vou abrir pra gente ver o que tem aqui dentro. É uma coisa muito legal. Que vai ajudar muito nesse processo de emagrecimento. E vamos lá abrir. É o primeiro recebido aqui do canal. Oficialmente 2017. Eu tô muito, muito, muito feliz. Eu tô sem o meu tripé, então eu fiz aqui uma gambiarra. O celular tá junto das duas almofadas do sofá. Pra eu conseguir abrir e mostrar pra você eu abrindo. Peguei o celular pra mostrar melhor. E é o shake da Rinodê. Acho que é Rinodê o nome. Rinodê. Eu vou aprender a falar o nome, tá gente? É o shake de chocolate. O chá que tem um cheiro maravilhoso. Tô sentindo o cheiro já. De limão. O que mais? E o gel massageador refrescante. Eu vou fazer um vídeo especial com esses produtos. Falando mais sobre eles. Mas já fica aqui. Pra você saber que chegou. Nosso primeiro recebido do ano. E durante esse vlog eu vou passar o gel. Vou começar a usar o gel. E vou começar a fazer o shake e o chá. Já é noite. Os meninos tão lá fora. Assistindo. O papaizão. E eu tô aqui tentando pintar minha unha. Eu não sei pintar unha. Mas eu fiz um propósito comigo mesma. A Bélia chegou aqui. Que eu iria cuidar mais de mim esse ano. Quem assistiu o vídeo de metas. Uma das minhas metas. É pintar as unhas. Porque eu não cuido das minhas unhas. Por causa do violão. Mãe, esquece o meu. É meu. Nem dá pra pintar muito as unhas. Porque o violão borra tudo. Mas vamos tentar, né? Vamos começar com esse nude. Eu não gosto de cores fortes. Sei lá. É costume. Ele é da Risqué. Tem bem grandão, né? Aqui. Risqué. Cremoso. E poraléginico. E a cor dele é nude. Eu vou terminar de pintar o outro lado. Daqui a pouco eu mostro. Ficou tão bonito ou não. Mas... Eu vou aprender, né? Agora eu vou fazer o áudio. Tô fazendo a noite. Desse livro. Melhor que eu comprar sapatos. E depois... Dormir. Boa noite. Bom dia. Hoje já é quinta-feira, dia 16. Eu já tô aqui na cozinha tomando minha água detox. Aí eu lembrei de um vídeo. Eu não. A Belinha lembrou de um vídeo que a gente viu no Facebook esses dias. A mulher indicando água de hibisco, né? Chá de hibisco. Aí eu fui tomar água. Eu fui tomar água e lembrei de compartilhar com você. É uma água deliciosa, ó. Uma água deliciosa. Chá de hibisco. É muito boa, amiga. Pode beber. É muito boa. Chá de hibisco. A Bela disse que era ruim, mas não é ruim, não. Chá de hibisco. É muito bom. É muito bom. Eles estão aqui. Chá de hibisco. É muito bom. Como é, Belinha? Chá de hibisco é muito bom. Como é, Belinha? Ai. Eu não cheiro é forte. Ó, dessa vez eu fiz nesse copo. Aí eu não couro pra beber. Mas como hoje tá muito ruim de descer, eu coei e botei nesse copo. Tô bebendo já. Mas é muito bom mesmo, ó. É muito bom. É muito bom. É muito bom. Eles estão aqui. Eu vou fazer a merenda deles. É 96 centímetros. Aí eu usei esse lado da trena. Por isso que eu disse que eu não sei se eu sei medir direito, mas eu usei esse lado. E tá aqui o gel. Eu ainda nem abri. Vou abrir daqui a pouco. E tem uma coisa também que a Priscila me falou. Cadê o negócio agora? Que eu não tire produto com os dedos do pote. Que eu use essa espátula, né? Que é melhor. Tem um negocinho aí especial que não pode colocar os dedos dentro do produto. Mas eu vou explicar depois no próximo vídeo que eu falar sobre esse gel. Mas eu tô falando mesmo porque eu ia começar a passar e lembrei da espátula. Então eu vou retirar o produto com essa espátula. Não vou usar as mãos pra tirar produto daqui de dentro do pote. E vou aplicar na minha barriga, né? No bucho. E vou lá fazer o que eu tenho que fazer lá embaixo. E mais tarde eu volto pra continuar o vlog. Chegamos agora da rua. Os meninos foram comigo. Agora são mais de 12 horas. E eu não tinha feito almoço. Tá todo mundo cansado. Então o nosso almoço de hoje, peraí que eu vou mostrar. Bem pra hoje é quentinha. Porque eu não vou fazer almoço. Tô muito cansada. E os meninos também estão com fome. Então eu comprei uma quentinha pra gente. Então vamos comer essa quentinha. Vamos lá. 1h40. Eu estava aqui estudando. Dando uma lida nas minhas coisas. Preciso escrever no vlog essa semana. E tava tomando meu chá. O meu chá da Inode de limão. Gente, o gosto não é muito bom não. Mas vamos ver, né? Vou daqui a pouco fazer o meu exercício de hoje. Que ontem eu não fiz. Ontem eu não consegui fazer exercício. Mas hoje eu vou fazer daqui a pouco. Então eu tô tomando chá pra ter mais energia. Que é isso que ele promete, né? Vamos ver. E qualquer novidade eu volto por aqui. Faixina terminada. Olha só, a minha cozinha arrumada. Bom dia. Hoje já é sexta-feira. Dia 17. Eu dormi bem, mas eu tô gripada. A minha garganta hoje amanheceu dolorida. Meu nariz já tá, né? Desde ontem tá escuro. Ai. E hoje é sexta-feira. Dia de vídeo, né? Papo de mamãe cristã. Ou algum vídeo especial. Mas a minha garganta tá doendo muito. Então eu vou finalizar esse vlog. Pra colocar no canal daqui a pouco. Hoje ainda. Esse vai ser o vídeo de sexta-feira. Porque como eu tô com a voz assim. Eu não vou conseguir conversar muito. Porque tá doendo bastante. Tá ardendo. Minha garganta tá tipo ardendo. Então eu vou fazer agora o meu shake lá fora. A manhã dos meninos agora é oito horas. Preparar a manhã deles. E fazer o meu shake. O primeiro shake da InnoD. Que eu ainda não fiz nenhum. Desde que eu recebi. Antes de ontem. Porque eu tava esperando o gelo congelar, né? Pra ter as pedras de gelo. Então eu vou fazer agora. E vamos lá comigo. Pra finalizar esse vlog. Aquela bagunça. Que eu gosto de ter por aqui. Minha bíblia que eu leio sempre à noite. O livro que eu tô lendo. A minha agenda de organização. O livro dos áudios. Esse devocional eu tenho. Eu ganhei ele de um pastor. Ano passado na PEC. E eu comecei a ler ele agora. Depois eu falo sobre ele quando eu terminar. Só o final do ano então, né? Eu falo com ele ainda. Esses dias eu falo sobre esse devocional. Com você. É muito bom. Muito bom. Assim. São leituras diárias. E não tem. O bom dele é que não tem as datas. Você que coloca a data, ó. Você coloca a data aqui. Você que começa a ler. E vai lendo conforme o ano. Então eu comecei a ler agora. Então o primeiro dia que eu li foi o dia... Deixa eu ver aqui. Dia 13. Segunda-feira. Essa bíblia também eu gosto muito dela. Ela é uma bíblia da linguagem prática, né? Uma linguagem mais simples. E essa é a baguncinha aqui do meu quarto. Depois eu faço um tour melhor por aqui. Porque mudou bastante coisa. Mas tem um tour aqui já no YouTube do meu quarto. Vou deixar o link aqui em cima pra você ver se ainda não conhece. Vou lá pra cozinha agora. Que eu vou pra cozinha e fico aqui enrolando. Mas eu já vou. Olha a minha blusa toda amassada. Releve. Releve a minha blusa amassada. Mas eu queria mostrar uma coisa pra você. Eu sei que você tá aqui até o final do vlog. Não tem muita gente assistindo. Mas você ficou assistindo até o final. Então eu vou lhe mostrar uma coisa. Olha. Olha essa calça. Olha isso aqui, gente. Olha isso aqui, ó. Você tá vendo? Tá muito frouxo. Tá caindo, ó. Caindo, sabe? Caindo. A calça caindo é uma alegria muito grande quando você vê sua calça caindo. Quando eu comecei o Mamãe Sarada, eu tirei uma foto. Tem no Instagram essa foto. Esse calção aqui, esse calção aqui jeans, era muito apertado. É o número 40 e era muito apertado. E agora tá frouxo, todo frouxo, ó. Aqui, ó. Aqui tá frouxo. Bem, ó. Não, não tô brincando. Tá frouxo mesmo. E aqui, ó. Deixa eu mostrar. A barriga da pessoa. Ó. Tó. Não tô fazendo força. Tá frouxo mesmo. Ainda não me pesei. Vou ver se eu me peço até o final do vlog. Pra você ver como é que tá esse bucho aqui, né? Então, agora eu vou pra cozinha. Aqui, eu vou tomar. É chocolate. E vou usar o leite desnatado. Como é que eu vou fazer? São duas colheres de leite e duas colheres de shake. Com 200 miligramas de água. Como o meu copo medidor tá com minha água, ó. Esse aqui é o copo medidor. Tem um numerozinho aqui nele. Aqui tá transparente, mas eu consigo ver ainda. Mas ele tá cheio de água, que é a minha água especial, né? Então, foi o que eu fiz. Eu consegui tirar a água daqui de dentro e medi esse copo aqui, ó. Então, aqui vai ter uma medida de 200 miligramas. Tá feinho, mas vai dar certo. Então, eu vou colocar a água. Tá meio torto, mas eu sei aqui qual vai ser a medida. Então, 200 miligramas é isso aqui. Essa medida aqui desse copo. E eu vou colocar cinco cubos de gelo no liquidificador. E o shake vai tá pronto. Vou fazer e daqui a pouco eu volto. Então, ficou assim, ó. Meu liquidificador não aguenta muito o gelo, então eu tive que parar. E sobre o gosto, não é ruim. Não tem muito gosto. Eu acho que eu vou fazer outra vez com alguma fruta. Pra complementar ele. Deixa eu pegar aqui a embalagem pra gente dar uma lida nela. Então, ele tem... Cadê? Zero glúten, zero açúcar, 12 vitaminas e 11 minerais. Esse nome é inglês que eu não sei falar. Fibra solúveis, colágeno hidrolisado, grãos e sementes de alto valor nutricional. Eu tô ainda experimentando, né? Primeira vez hoje. E daqui uns dias eu faço uma resenha completa sobre o shake e o chá da Inode. Vou lá tomar meu shake agora. E volto lá. Só um vídeo de faxina. Já foi editado, agora tá salvando. Agora são 11 e pouco. Não, são 10 e 24, porque aqui é o horário de verão, né? Então, eu tô na hora certa. Graças a Deus, agora eu vou começar o almoço. Sobrou esse pão. Aí eu deixei ele descansando no leite. Coloquei leite. Tá bem molhadinho. Tá com um dia que ele tá descansando na geladeira. Meu frango tá temperado já e cortei as verduras. Eu vou tentar fazer um creme. Tipo um creme de galinha. Com esse pão. Passar no liquidificador ele e a verdura. Se der certo, eu conto. E se não der certo, eu conto também. Peraí. Peraí que eu venho já. Eu bati a massinha do pão e ficou assim. Tá bem cremosa. Agora eu vou colocar a verdura. Aqui tem cebola, cheiro verde, tomate e pimentinha. Tá lá embaixo a pimentinha. Aí eu vou botar aqui. Tá com gostinho bom. Tá só sem sal. Porque o pão não tinha muito sal. Aí eu vou colocar e volto já. Creme tipo creme de leite mesmo. Aí agora eu vou colocar o frango, ó. Aqui o frango. Vou colocar dentro desse creme o frango pra cozinhar. É o peito de frango. E tá gostoso. Quando tiver pronto, eu mostro. Só vou mexer aqui. Assim o nosso almoço. O creme tá uma delícia. Peraí que eu vou ajeitar. O dos meninos tem arroz. Do bag. E o da Bela tem banana. Que eu vou já ajeitar. Que ela tirou agora a casca. Vou limpar pra ela essa banana. Ela só come arroz, o franguinho e a banana. A gente vai orar pra almoçar. Esse é o nosso almoço de sexta-feira. Quem vai orar hoje? Eu orei da última vez. Eu vou orar a Bela. Quem vai orar hoje? A Bela. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei lembrar. Papai do céu. Muito obrigado. Por mais esse dia. Por mais esse dia. Vai. Vamos orar. Vamos fechar o olho. Papai do céu. Muito obrigada. Por mais esse dia. Obrigado, Jesus. Abençoe a sua comida. Abençoe o papai. A mamãe. Abençoe a todos nós. Abençoe a moto. Abençoe o carro. Abençoe a sua comida. Abençoe a todos nós. Amém. Amém. O bom de fazer faxina é que no outro dia tá tudo limpinho. A saga das roupas. Lavei essas aí agora. Tem mais ali. E tem aqui também. Tem que lavar devagarzinho. E tá chovendo, às vezes aí fica ruim. Agora eu vou fazer o meu exercício. E volto já pra finalizar esse vlog. Vou me pesar daqui a pouco pra ver o que mais tem essa semana de surpresa. E vim compartilhar com você o meu gelzinho de massagem que eu recebi essa semana. E eu comecei a passar ontem. E tá tudo gelado por aqui. Eu fiz a medição ontem da minha cintura. Do bucho, né? E na semana eu vou saber qual vai ser. E na semana eu vou saber qual vai ser a diferença. Agora eu vou me pesar. A balança tá aqui já, ó. Aqui no chão a balança. Tem uma roupa suja aqui que eu vou levar lá pra fora. E vou me pesar. Compartilhar com você o peso. Hora da verdade. 74,4. Uhul! Estamos chegando no 60. Vai dar certo, vai dar certo. Eu tô aqui na frente do espelho. Vim me pesar. Tô pronta pra fazer o exercício de hoje. E eu vou finalizar esse vlog agora. Senão eu não finalizo nunca. Espero que você tenha gostado de passar mais essa semana com a gente. E que você volte sempre por aqui. Ou fique logo no canal pra ficar esperando os próximos vídeos. Que Deus te abençoe. Abençoe a tua casa. Abençoe a tua família. Não desista dos seus sonhos. Continue lutando. Que o Senhor vai realizar aquilo que for o desejo do coração dele na tua vida. A paz do Senhor e até o nosso próximo vídeo. Tchau. Tchau.